Fatos e versões, o que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, o nosso convidado é o secretário-geral do governo de Minas Gerais, Matheus Simões. Secretário, bom dia, bem-vindo, mais uma vez aqui ao Café com Política. Muito obrigado, Rodrigo, bom dia, Rodrigo e Adriane, aos ouvintes. Bom dia, secretário. Pra gente começar o nosso bate-papo, nós noticiamos hoje e voltamos a falar de um assunto até que temos tratado com certa frequência, que é a questão do acordo com a Vale, feito e costurado pelo governo do Estado, junto com o Tribunal de Justiça, e esse projeto, ele tá parado na Assembleia já desde o fim do mês de fevereiro, né? O senhor hoje tem como função, como secretário-geral, uma espécie de gerente geral do governo, digamos assim, né? E nós sabemos que o governo conta muito com com essas obras a partir do acordo feito com a Vale. Como é que vocês estão enxergando, analisando essa demora, digamos, da Assembleia pra aprovar esse projeto e fazer as coisas acontecerem de fato? Rodrigo, enxergo com ansiedade, não é? O acordo não é pro governo de Minas, o acordo é para o Estado, não é? Nós vamos fazer obras e melhorar serviços que vão atender todas as regiões, mas especialmente a região atingida pelo desastre Brumadinho e, portanto, saber que dentro de menos de uma semana nós teremos quatro bilhões e meio de reais depositados numa conta judicial, que não podem ser usados porque ainda não foi votado o projeto da Assembleia, causa uma certa ansiedade, mas eu entendo que há os tempos e movimentos da Assembleia, eles são tempos diferentes dos tempos do executivo, porque ali a discussão é dialogada com setenta e sete, mas eu espero que a gente consiga efetivamente avançar com velocidade, especialmente porque, como eu disse, na próxima semana os recursos já vão estar efetivamente liberados para o início dos pagamentos e a gente não pode iniciar esses pagamentos enquanto a gente não tiver a votação. Agora, secretário, um outro tema, né, que envolve polêmica na gestão Zema é a questão da privatização da CEMIG, né, já é um planejamento do governador, ele diz que vai e pretende privatizar até o fim do mandato, mas é um tema que está gerando uma série de embates na Assembleia Legislativa, inclusive com pedidos de CPI, né, para investigar todos esses procedimentos envolvendo a privatização. Que leitura que o senhor faz desse cenário? Eu acho que, como a gente vê no Brasil sempre, há uma resistência muito grande, especialmente das esquerdas, à privatização por aquelas pessoas que acreditam que o Estado deve ser maior. Também há aqueles que querem manter os espaços para poderem fazer nomeações, mas não acho que nem seja essa a situação da discussão na Assembleia. A discussão na Assembleia me parece efetivamente ser uma discussão daqueles que acham que o Estado presta um bom serviço, é de que a gente deveria continuar fornecendo a energia mais cara do país, a que menos consegue expandir rede, a que não consegue atender as empresas que são de novos pontos de energia, a que gera desemprego por tudo isso e a que não consegue levar desenvolvimento onde deveria. A nossa visão do governo é diferente. A CEMIG não é uma companhia que tem conseguido acompanhar a necessidade de investimentos que é necessário. Mas também gostaria de dizer, Adriana, que essa não é a nossa prioridade em termos de privatização nesse momento. Tanto é que ainda não enviamos para a Assembleia esse projeto. A nossa prioridade em privatização é a venda da Codemic, projeto que se encontra na Assembleia desde o final do ano de 2019, antes ainda da pandemia, e que seria essencial para que Minas Gerais pudesse aderir ao plano de recuperação fiscal que vai permitir o Estado com as contas em dia. E como é que vocês trabalham para conseguir um consenso? A base do governador, nós sabemos que ela por si só é insuficiente, os dois blocos independentes da Assembleia se uniram em um bloco só. E como é que fica esse trabalho de convencimento, digamos assim, secretário? Rodrigo, eu brinco sempre que o governador, um homem muito mais sabe que eu, escolheu o secretário Igor Eto para fazer a interlocução com a Assembleia e não o secretário-geral de governo, porque eu talvez não tenha a habilidade necessária para negociar com cada um dos deputados. Às vezes eu fico com dificuldades mais profundas de entender algumas oposições a votações que me parecem muito claramente ser no interesse do Estado. O meu secretário Igor Eto, que é um sujeito mais tranquilo que eu, tem conseguido construir um diálogo bom com a Assembleia e acho que nós vamos avançar. Nós temos avançado em vários temas e tenho certeza que vamos avançar nesses mais complexos, como são a privatização da Codemig ou a aprovação do plano de recuperação fiscal. Sobre Vale, não tenho nem dúvida que vamos avançar, porque não teria por que não se votar e aprovar um projeto que vai permitir o início das obras do maior acordo de reparação da história do país. Agora, secretário, trazendo o assunto também para a Covid-19, o que a gente tem observado essa semana são prefeituras questionando o envio de doses menores, segundo eles, do que precisariam. Uma diferença nessa distribuição por doses feita pelo Estado. Eu gostaria de uma reflexão, um posicionamento do senhor a respeito dessas críticas e dessas denúncias. Adriana, isso é uma coisa que chama a atenção de todos nós, que abrimos o jornal, que acompanhamos o vacinômetro e vemos lá que algumas cidades vão percentualmente na frente. Belo Horizonte, por exemplo, fica normalmente 6 a 7 pontos percentuais na frente dos outros municípios do Estado, já há algum tempo. Existem três explicações para isso. Primeiro, as doses direcionadas à saúde acabam, obviamente, beneficiando, por assim dizer, as cidades que têm mais médicos, enfermeiros e hospitais. Então, o que elas são reuniões de profissionais de saúde é o caso, por exemplo, de Belo Horizonte, é o caso de Uberlândia, de Juiz de Fora, que são as grandes sedes de macro do Estado. Nós temos um segundo fator, que são as populações que foram vacinadas na frente. Isso acontece também em algumas cidades onde há indígenas ou onde há quilombolas em maior volume, que também estão bem na frente de outras cidades do lado que não têm indígenas ou quilombolas que foram vacinadas prioritariamente. E agora nós temos uma diferença em Belo Horizonte, especificamente, com a chegada da Pfizer. E como a regra do governo federal não nos permitiu distribuir Pfizer para o Estado como um todo, a Pfizer tem que ser toda concentrada na capital, isso fez com que a capital avançasse muito mais rápido na vacinação de comorbidades. Mas a boa notícia é que já nos próximos dias, a próxima leva de Pfizer vai ser distribuída para outras 70 cidades, Betim, Contagem inclusive, e aí nós vamos conseguir dar uma reequilibrada nisso. Agora, isso é temporário sempre, que à medida que a gente vai avançando e mudando de fase, esse reequilíbrio vai se reconstruindo à medida que a gente passa a vacinar, por exemplo, por idade dentro de algumas semanas. E aí, obviamente, é uma distribuição absolutamente proporcional com a população de cada município. E vacinar todo mundo até setembro, esse é o plano ainda do governo do Estado? A nossa meta era vacinar todo mundo até setembro, mas neste momento nos parece, pela redução da velocidade de produção do Butantan e da Fiocruz, que nós precisaríamos ir até o final do ano com a vacinação para podermos cobrir toda a população, Adriana. Agora, é claro que à medida que a gente vai se afastando da população mais velha, entrando na casa dos 50 anos depois dos 40, o índice de mortalidade vai ficando muito mais baixo e a gente vai tendo também a proteção de rebanha ao longo desse período. Mas, infelizmente, nos parece a essa altura que, com falta de vacina de Butantan e Fiocruz, que reduziram muito a velocidade nas últimas duas semanas, nós vamos esticar mais uns dois meses o processo de vacinação no país. A gente está conversando com o secretário-geral do governo de Minas, Matheus Simões. O senhor falou agora há pouco, secretário, a respeito das privatizações da CEMIG, da Codemig, dizendo que a prioridade do governo, inclusive, é a Codemig, porque o projeto está na Assembleia já desde 2019. E chegou uma pergunta aqui pelo nosso WhatsApp, e a gente sempre gosta de prestigiar o nosso público, da Natália de Sabará. Ela está perguntando aqui sobre a MGS. A intenção real do governador Romeu Zema privatizar a MGS, esse assunto chegou a ser levantado e depois o assunto parece ter esfriado. Nós trabalhamos por ondas de desestatização. O nosso objetivo é sempre enxugar o tamanho da estrutura quando ela não é eficiente. A MGS melhorou a sua eficiência ao longo dos últimos dois anos e, por isso, a velocidade de desmobilização da MGS caiu para nós. No caso da MGS, especificamente, como ela é uma empresa que presta serviços em contratos contínuos, se for haver algum movimento, ele não vai levar à extinção da empresa, nem nada parecido com isso. A gente sempre tranquiliza os empregados da MGS com essa informação. O máximo que aconteceria é esses contratos serem transferidos com todos os seus funcionários a uma gestão privada mais eficiente. Mas a gente sempre prioriza, Rodrigo, aquelas empresas que não estão conseguindo entregar o serviço que precisam entregar. É por isso que eu falo, por exemplo, da CEMIG como uma das nossas prioridades, ainda que não seja a primeira delas, porque ela não entrega um serviço de boa qualidade, entrega um serviço caro. Agora, a MGS tem conseguido cumprir as suas funções, tanto como prestadora de serviço do Estado, mas também para o município de Belo Horizonte, onde ela é a principal fornecedora de mão de obra. Então, está no nosso pacote de desestatização. Há estudos sobre o processo que viabilizaria a transferência disso para a iniciativa privada, porque o Estado não deveria ser dono de uma empresa de terceirização de mão de obra, isso não é atividade pública, mas ela não está na nossa lista prioridade 1. Em relação aos professores, prioridade na vacinação, como é que está sendo essa negociação junto até ao Ministério da Saúde, porque houve um pedido, um desejo do governador de que os professores fossem incluídos nesse grupo prioritário. E em relação ao retorno das aulas também, secretário, há uma perspectiva desse retorno real das aulas, de forma presencial, ou num sistema híbrido, enfim? Adriana, é bom as duas perguntas serem feitas para a gente não cruzar os dois assuntos. Na verdade, nós não precisamos de vacinar os professores para retomar as aulas na visão do Estado, nós já deveríamos ter retomado as aulas, nós tínhamos liberado as aulas no ano passado, em setembro, mas infelizmente uma sequência de decisões judiciais impediu o retorno, e Minas é um dos últimos estados do país, e certamente do mundo, em que nós ainda não temos aulas regulares acontecendo, com raras exceções para ensino infantil. A nossa preocupação é retomar as aulas o quanto antes, e para isso nós estamos muito confiantes num julgamento que vai acontecer daqui a exatamente uma semana, no dia 27, lá no Tribunal de Justiça, em que a gente tenta demonstrar mais uma vez a segurança plena dos protocolos que Minas está adotando, as nossas escolas estão absolutamente prontas para receber os alunos e os professores em condições plenas de segurança. Agora, sobre a vacinação dos professores, é uma prioridade para nós, o governador tem dito desde o primeiro momento que os profissionais da educação e os profissionais do transporte público precisam ser vacinados com prioridade, já que a gente precisa que essas atividades, como essenciais, continuem acontecendo, no caso das aulas, inclusive que elas aconteçam presencialmente, como a gente tem reivindicado já há alguns meses. Secretário, queria falar um pouquinho de 2022 com o senhor. Como é que estão as articulações do governo para a campanha de reeleição do governador Romeu Zema? Ele já disse, já confidenciou em algumas entrevistas, que pretende ser candidato à reeleição. Em que pé estão essas conversas? Como é que vocês estão se planejando para isso? Rodrigo, diferente de quem não está no cargo, que eventualmente precisa começar a correr na direção do cargo para ser conhecido, para poder se posicionar, o governador está no cargo. O governador não pretende ser candidato a outro cargo, então se tudo continuar como a gente imagina que vai continuar, ele será candidato à reeleição e, portanto, o que ele tem de fazer é continuar trabalhando para que os resultados desse governo dele sejam percebidos pela população. Então, acho que o governador que mantém índices de aprovação superiores a 60%, 65% em todo o Estado, está fazendo um bom trabalho e é o que basta em se falar de trabalho para uma possível campanha de reeleição, não há nada além disso sendo feito. Claro, uma conversa com os partidos que caminham conosco, para que essa construção seja uma construção ampla, dialogada, para que o próximo governo tenha uma posição ainda mais tranquila de negociação dos temas importantes dentro da Assembleia, isso tudo faz parte das conversas do momento. O Novo sempre teve uma certa resistência em fazer aliança com outros partidos, e aí o senhor fala nessa conversa com os partidos que hoje caminham com vocês. O PSDB é um bom exemplo, que é um partido até que tem um peso importante para o governo Zema, na Assembleia, por exemplo. Já se pensa aí sim numa reeleição do governador Romeu Zema, numa aliança do Novo com outras legendas? Nós temos também o PP, nós temos o PR que nos ajuda em vários momentos, o próprio PSL que está no Independente, mas que em vários momentos está conosco, que são partidos grandes que têm caminhado conosco, e a nossa intenção é que esses partidos continuem caminhando conosco. Se nós vamos fazer coligação com alguns deles ou com todos eles, isso ainda vai ser construído mais adiante, mas respondendo a sua pergunta objetivamente. Eu não tenho dúvida, e acredito que o governador também não, de que nós precisaremos caminhar na direção de alianças mais concretas, até para romper uma impressão que existe do mundo político em relação ao Novo, de que nós não queremos diálogo com outros partidos. Isso não é verdade, e para quem está no Executivo é uma necessidade, não se governa sem diálogo com os outros partidos, e acho que um gesto necessário, talvez, do Novo nas próximas eleições seja viabilizar as coligações que, sempre digo, não são proibidas para candidaturas ao Executivo, eram proibidas para proporcional, para deputados, onde hoje todas são proibidas. Então, me parece, sim, que nós vamos caminhar não só numa aliança ampliada, mas até, sim, com a possibilidade real de uma coligação numa eventual candidatura à reeleição do governador Zema. Hora do bate-pronto. Você já conhece o quadro, são perguntas objetivas, respostas objetivas, um ping-pong com a gente. Combinado, secretário? Combinado. Começando, então, pela CPI dos Furafilas. Investigação chegando ao fim, temos tranquilidade que vai tudo ser esclarecido. Paralisação na Assembleia do Projeto do Acordo com a Vale. Angustiante, mas espero que seja superada rapidamente. O maior desafio do Estado hoje? Por as contas em dia, mesmo em tempos de pandemia. O governador Romeu Zema? Um exemplo pra mim de quem não desiste diante das dificuldades, e elas são ainda muitas e imensas. E o presidente Jair Bolsonaro? Quando eu digitei 17 no segundo turno, eu pedi proteção e pra que eu não me arrependesse. Eu continuo pedindo isso todos os dias, porque o Brasil precisa continuar caminhando. Matheus Simões em 2022. Vice de Zema ou candidato a deputado? Certamente, muito trabalho como secretário-geral ainda, até 22 chegar pra gente. Matheus Simões, secretário-geral do governo de Minas, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Secretário, obrigado pela sua participação, prazer falar contigo. Abraço, Rodrigo, abraço, Adriana, sempre um prazer. Um abraço, obrigada, secretário. Obrigado.